No Salmo 105, versículos do 1 ao 5, fala o seguinte Louvai ao Senhor e invocai o seu nome Fazei conhecidas as suas obras entre os povos Cantai-lhe, cantai-lhe salmos Falai de todas as suas maravilhas Gloriai-vos no seu santo nome Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor Buscai ao Senhor e a sua força Buscai a sua face continuamente Lembrai-vos das maravilhas que fez Dos seus prodígios e dos juízos da sua boca Amém Que possamos sempre agradecer Por tantas coisas, tantas bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias Mas você pode dizer Ah, hoje eu não ganhei nada Não teve nada de diferente na minha vida Mas você acordou É um milagre Você tem seu emprego Você tem saúde Você tem sua família Você está respirando Olhe para o céu E agradeça ao Senhor Peça a Ele Peça a Ele Para trazer a memória A sua memória As maravilhas que Ele tem feito em sua vida Muitas vezes a gente não consegue enxergar Porque é algo tão pequeno Mas é bênção O Senhor sabe exatamente O que a gente precisa Na hora que a gente precisa E como a gente precisa Que Deus te abençoe Que Deus te dê sensibilidade Para enxergar O agir dEle em sua vida Amém Que Deus te abençoe Amém